Ué, tá off o microfone? Alô, aê povo, isso, aê, aê, vamo lá, dessa vez agora, e é, eu sei, finalmente, vamo lá, é, e vamos lá, ele tem uns 30 anos de filminho agora no começo do game, e eu me awoke do meu sonho, e eu estava apenas na hora de ver o fim do mundo. É o começo. A festa no fim do tempo, a última revelação para ver o o contato, as pessoas aqui sabem que quase está terminando. Sim... A festa no fim do tempo. A festa no fim do tempo. É o caos. Você quer voltar? Muito bem agora. O que você está fazendo?! O que você está fazendo... Tiro! Tenho! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você vai tentar me matar? O que é isso? 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 O que está terminado está terminado. Você quer ser salvado. O CB tem um trabalho. É um sistema de defesa automático. As portas devem abrir uma vez que a área seja segura. Eu acho que isso significa eliminar todas as marcas, certo? Como é que funciona? A gente pode desenvolver pelo cenário. A gente tem até quatro botões para dar comando para Lightning. E com R2 e L2 a gente vai trocando o best 8. O jogo foi desenvolvido PS4 e não tem o sistema de botão. O Guarding, tá? Se a gente defender na hora certa a gente dá um counter. Vem cá, vem. Vem, vamos embora. Vem. Vem. Então a gente volta para... A gente dá um counter se a gente apertar na hora certa. Alguns boss, para você fazer cinco estrelas, você precisa acertar os comandos. Então é meio complicado. Se você pegar um inimigo sem ele te... Sem ele te notar, você arranca 25% da vida dele. Alguns inimigos, você tem que fazer isso para derrotar no começo do game. Porque tem bicho muito, muito forte nesse jogo. Vambora. Você conseguiu! Agora vá e procurar... Se ela zerar, a Lightning fica parada por um tempo. Ela não consegue se mexer. Então, você controlar o quanto você gastando essa barra... Sem esperança. Se você acreditar... Item. Nesse jogo a gente só tem um... Um número limitado de itens. Mas é muito raro você precisar. E para quem não sabia... Esse jogo aqui, ele tem um modo difícil dele. Você tem que zerar ele primeiro para poder liberar um modo difícil. Então... Vamos ignorar os inimigos. Nesse jogo a gente não precisa ficar enfrentando inimigos. É uma das vantagens dele. O que o diabo está pensando? Correndo direto para o caos? Ele vai lá para tentar parar? Quanto alto é a obstrução? Light? Você viu como as pessoas aqui chamam Snow o patrão? Ele está em charge da cidade. E já foi por um tempo. O patrão? Nessa história do Final Fantasy 13... Para quem não sabe, quem não viu... É... A Lightning... Ficou dormindo por mais de 400 anos. Ficou dormindo por mais de 400 anos. Ficou dormindo por mais de 400 anos com um cristalzinho. Então a gente está em um futuro pós-apocalíptico. Onde as pessoas não morrem mais. Se a pessoa morrer, a alma dela fica perdida para sempre. Não morre de velhice, tá? Oh, bosta. Me pegou fora do range. Eu preciso de mais tempo. Dessas batalhas do começo aqui com 12 esquemados você consegue, mas é ruim. É estranho. A nele veio abaixo desse caminho, mas é um dedo. É fácil fazer, Lightning. Quando essa porta aberta, caos vem em toda a área, Spider. Certo, você ouve? O caos é o problema. O que é? Quem é você? E o que você está fazendo aqui? Se você está jogando no meio do caos, eu acho que você não é humana. Você pode ver quando você está dentro dessa coisa? Então você não pode ser um dos jogadores regular de Deus, não é? Vamos lá. Não precisa. Vamos lá, é só usar o Overclocking que a gente vai... Ele morreu já. Você não vai roubar nosso... Easy peasy level squeezer. Morreu. 5 estadas. Eu já matei tantas vezes esse bicho que eu já decorei como é que mata. Então, a boa das lutas comuns na verdade é recuperar o... Os apelete ali. Não tem mais informações. Você pode analisar essa questão do caos para mim? Eu estou tentando fazer apenas isso, mas... Não é bom. Nenhum dos meus instrumentos vai me dizer nada. É apenas um dos meios. O que você quer dizer? Eu não... Eu estou tentando. Eu posso atingir? Eu posso atingir? Isso pode ser além de você mesmo. Espere um minuto. Eu vou ver o que eu posso fazer daqui. Eu vou ter que ver. Hmm... Tem muita coisa que se torna lá atrás. Sim, verdade. E o snow está dentro... Ou o que o que está faltando dele. Bem... Ele está vivendo sem esperança por décadas. Agora o mundo está acabando. Ele pode ter perdido o seu entanto. Se fosse alguém outro, eu diria que isso seria um dado. Você acha que poderia ter chegado a ele? Houve até mesmo o espírito dele? Eu espero que não, mas... Light, você foi encontrada! Você tem que sair daqui, agora! Depois de vir todo esse caminho? Eu sou sua última chance, maldito! Eu sei o que ele está passando! A dor de perder a Sara! Isso é verdade. Se há algo que resta do Snow, como o salvador, você é o único que pode resgatar. É por isso que você precisa se proteger. Se você matou, isso realmente vai significar o fim do mundo. E então, quem você pode salvar? Ok, ok. Me levante ao Ark. Espere! Então, ela vai entender a sua dor? Ela acha que ela vai salvar a sua alma? Mas você ouve esse nonsense? Ah, Deus se transforma em um salvador, e tudo vai para a sua cabeça. Ah, Deus se transforma em um salvador, e tudo vai para a sua cabeça. Isso aconteceu há muito tempo, e um passado que eu não posso mudar. Eu estava lutando uma guerra que nunca terminou. Eu pensava que eu estava salvando o mundo, e eu precisava de ajuda. Então, eu voltava para a Sara, a única família que eu tinha. Ela era minha irmã mais jovem. Eu enviou ela para a sua morte. Eu sabia que o que eu fiz não poderia ser desculpado, mas eu esperava que algum dia, ela poderia ser desculpado. Eu pensava que o dia, que eu poderia trazer ela para a sua cabeça. Eu caí em um longo dormir. Era um dormir tão escuro como a morte. O século passado, e cada um parede parece uma eternidade, até... Um dia, a luz me tocou. Eu sabia o que era. Era Deus, ele me falava. Todos poderosos, todos conhecidos, o mundo e o céu em cima. Bunnavelza. A luz era sua voz, e eu senti uma varia na minha pelea quando ela falava. Ele me disse o que eu tinha que fazer. Eu seria seu servidor. E se eu pudesse fazer o seu pedido, minha recompensa seria um milagre. Ele disse que ela ia viver de novo. Minha irmã, Sara. E eu ia ter ela de volta, por último. E então eu fui escolhida, por Deus, para salvar os seres perdidos e guiar para o fim desse mundo e para o próximo. Eu me tornei o salvador. Minha irmã, Sara. Minha irmã, eu quero te dizer algo, algo que eu acho que você tem que ouvir. Precisa de explicar, então quando você tiver o tempo, vem e conversa comigo. Olá, Lightning. Bem-vindo para casa. Hope S-Time. Uma vez mais tarde, nós lutamos de lado por lado. Boundo por um destino comum. Ele era apenas um garoto, então. Ficou-se por causa da fate. Ficou-se e amigável. Mas nós nos tornamos amigos, e então... Ele cresceu. Ele era o grande líder da humanidade, o que nos levaria para um futuro mais brilhante. Mas não funcionou como nós esperávamos. Muitas coisas mudaram durante o meu longo dorme. Quando eu me acordou, a esperança que eu vi ser um homem, foi um garoto de novo. Ele estava aqui, no somente com o arco. E foi onde ele me disse sobre os planos de Deus para nós dois, e o mundo. O mundo? Bunevel, um... Deus da Light, fez uma decisão. As portas abertas, e o caos flutuou. Consumindo o mundo e tudo isso. Não é mesmo Deus pode parar. E ele não vai tentar. Em vez de, ele vai construir um mundo novo. Mas ele precisa de pessoas que vivem nisso. O que seria o ponto de um mundo sem souls? É onde você vem, Light. Você é o último peço do puzzle. Você é o salvador. É um papel simples. Você tem que rescatar as pessoas que você pode do mundo deste mundo, e levar elas para o novo. É uma oportunidade incrível. Você pode trazer a salvagem a cemunha, talvez cemunha. Em vez de, você vai ter a chance de trazer a Sarah. Um negócio, né? Eu coloco o cara de Deus e ele me dá o que eu quero. Minha irmã. Ele está dando a chance, sem garantia. Eu sei que não é certo usar a sua irmã, mas... Não importa. O Senhor está usando a minha irmã morta como uma cemunha. Um negócio assim pode me infuriar para o fim. Mas, por qualquer motivo, eu não me sinto muito orgulosa. Eu acho que eu sei o que você quer dizer. Eu sou da mesma forma. Eu sou da mesma coisa. Eu sou da mesma coisa. Eu sou da mesma coisa, mas os sentimentos... Eu sou da mesma coisa. Talvez isso seja o que Deus quer. Talvez as emoções e os seus servidores nos distraem do que nós devemos fazer. Talvez ele nos derrubar para nós. Talvez ele fez. Talvez ele me derrubar para a criança foi parte do seu plano, também. Mas nós não podemos esperar entender tudo que ele faz. Talvez ele me derrubar para a criança. O que escolheu eu tinha? Foi minha culpa que Sara morreu. Se a única forma que eu pudesse salvar ela era fazer a vontade de Deus. Então é isso. Com a esperança para me guiar, eu comecei minha missão divina. Liberando os souls dos vivos de um mundo morto e os levando em um novo. O Senhor. Serviço do poderoso Benavelza. Ele mesmo. Light? Light, o que é? O que é isso? Você está bem? Eu estou bem. Só me reforçando. Há 500 anos, o caos foi lançado e o nosso mundo começou a ser consumido. Cinco séculos. Isso é o que foi levado para destruir toda a criatura. Agora há quase nada. E quando o salvador usou toda a sua luz, as bellas vão se torcer e o mundo terminará. Isso é o que você me disse? Sim. Mas quando esse momento vem, Benavelza finalmente se desperta. E ele vai citar sua grande vontade para criar um novo mundo. Certo. E no sentido, eu tenho algumas souls para salvar. Eu acredito? Sim, tantos que puder. Lembre-se, toda a alma que deixas por trás será perdida por toda a eternidade. não, ela vai citar até a minha vida. sois que o povo está perdido no mundo, Uh... E a gente faz o mesmo tempo. E a gente faz um novo mundo. E a gente faz um novo mundo.